Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e tenho uma estatura baixa. Hoje nós vamos ver a aula 4 de Química Geral e vamos abordar a tabela periódica. A tão temida tabela periódica, todo mundo tem medo de ter que decorar a tabela, mas eu estou aqui para auxiliar vocês e ressaltar que vocês não precisam decorá-la, a gente precisa entender como ela foi constituída, como ela foi montada, a organização e os dados que ela nos fornece. Por que a gente precisa entender isso? Porque no Enem ela não tem tabela periódica, não é nos fornecida a tabela periódica. O que é fornecido? Alguns dados e precisa interpretar esses dados, saber interpretar e saber também quais dados são fornecidos pela tabela. Antes de iniciar a tabela, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Dos elementos do nosso cotidiano, por que a gente tem que estudar a tabela? Porque nela é organizado todos os elementos químicos, os quase 120 elementos químicos que já foram descobertos na natureza. Então, a gente, querendo ou não, utiliza muito desses elementos no nosso dia a dia. Você sabe, por exemplo, o que é um floreto de sódio? Ou então, o que é um sulfato de cálcio? E se eu hidratar esse sulfato de cálcio, para que serve esse sulfato de cálcio? Que palavras é essa que a professora está utilizando, que nomenclatura é essa? Para a gente entender a formação desses compostos, para a gente saber o que a gente usa, como que forma esses compostos, através de quais elementos, a gente precisa entender a tabela periódica e as suas propriedades. Então, a tabela periódica, ela foi criada exatamente para auxiliar, para facilitar a vida do químico, a vida de quem trabalha no laboratório. Ela foi criada para organizar os elementos e trazer eles de uma forma que nós conseguimos encontrar determinado elemento de fácil, fácil visualização e que tenha todos os dados disponíveis ali, que a gente consiga interpretar todos os dados. Essa disposição sistemática dos elementos, na forma de tabela, ou seja, eu tenho um eixo Y e um eixo X, eu tenho linhas e eu tenho colunas, ela é em função das propriedades dos elementos. Elementos que têm propriedades químicas ou físicas similares, eles são agrupados junto, para que seja fácil a visualização, porque eu encontro esses elementos fácil. Outra estrutura também, que é baseada na construção da tabela, é a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica é aquele 1S2, 2S2, o diagrama de Linus Pauling, que a gente distribui o número atômico, o número de prótons dos elementos, na base do diagrama. E também, muito importante, ela é em ordem crescente do número atômico, que é o número de prótons. Então, o elemento que tem o número atômico igual a 1 é o primeiro elemento da tabela periódica, o número atômico igual a 2 é o segundo e assim por diante, segue as linhas em ordem crescente de número de prótons, que é o número atômico. Ela pode ser dividida, classificada, ela foi subdividida de várias formas. Então, primeiro eu posso interpretar a estrutura dela através dos períodos, que são as linhas horizontais, aqui está cada uma de uma cor para a gente enxergar de uma forma mais fácil. Nesses períodos eu vou ter 7 deles, ou seja, eu tenho 7 camadas de energia, 7 níveis de energia na distribuição eletrônica e eu também vou ter 7 períodos. Então, cada período representa um nível de energia, certo? Já os grupos ou as famílias, elas são as linhas, colunas verticais da tabela periódica, que define o número de elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência em uma distribuição eletrônica? É a última camada, a camada do nível mais energético. Então, cada uma delas vai representar um número de elétrons. Aqui vai ser todos que terminam com S1, aqui S2, D1 e assim por diante. Ela também pode ser estruturada conforme os elementos representativos e os elementos de transição. Como que funciona isso? Esses elementos que estão nessas 10 colunas centrais, eles são os elementos de transição externas. Já esses que estão na família, no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3, 13, 14, 15, 16 até o 18, são os elementos representativos da tabela periódica. Essas duas linhas aqui abaixo, eles estão nessas duas lacunas, aqui ó, a primeira lacuna tem de LA, ALU, tá? LA e LU, que são os lantanídeos. E esse segundo aqui, que é do AC, ALR, são essas linhas que são os actinídeos, tá? Esses são os elementos de transição interna da tabela periódica. Esses grupos, né, que estão nos elementos representativos, aqui nesses rosinha, eles têm um nome específico, cada um deles, tá? Cada família vai ter um nome específico e eles são chamados de família A. Os elementos de transição são chamados de família B, tá? E aí todos eles são elementos de transição, não tem um nome específico para cada um deles. Os da família A vão ter nomes específicos e é bem importante saber os nomes da família A, então tem que anotar esses nomezinhos. O primeiro, a primeira coluna, tá? O grupo 1, né, que seria o 1A, daí cita o 1A, utiliza o A na nomenclatura, o número romano e mais a letra A. São os metais alcalinos e esse número antes da letra A é um número, é a quantidade de elétrons na camada de valência, né, é a quantidade de elétrons que aquele elemento tem no seu último nível de energia, tá? Então, o 1A vai ter 1 elétron na camada de valência. O 2A, que são os metais alcalinos terrosos, vão ter 2 elétrons na camada de valência. O 3A, que é a família do boro, tem 3. 4A, que é a família do carbono, vão ter 4. Todos os elementos daquela linha vão ter 4 elétrons nessa última camada de valência. O 5A é a família do nitrogênio, vai ter 5. O 6A, calcogênios. O 7A, os halogênios. E por fim, os 8A, que são os famosos, né, gases nobres. Por que gases nobres? Por que eles são nobres? Porque se nós lembrarmos, né, a gente vai entender melhor depois na aula de ligações químicas da regra do octeto, que aqueles elementos que tem a última camada completa com 8 elétrons, tá? Eles não, eles estão com a última camada completa. Então, eles tendem a não formar ligações, né, eles têm a regra do octeto completa. São os gases nobres, que é a família do 8A, ou seja, eles já têm os 8 elétrons. Com a exceção do hélio, que tem 2 elétrons, mas porque ele também tem a última camada, né, a camada de valência K completa, que só tem 2 elétrons, tá? Já a família B, eles não tem um nome específico cada um deles, tá? Eles vão trazer. São os elementos de transição, tá? Ele começa com 3. Por que que começa com 3? Porque é o grupo 3, né? Se nós voltarmos lá aqui na explicação da tabela, ó, tem o do grupo 3 ao grupo 12, mas eles são 10, né? E 10, ó, eu vou ter do 3 ao 12, eu vou ter o 2, o 3B, né, que é da família B, ele vai ter a distribuição D1, D2, até D10. Então, aqui é um pouquinho mais confuso o último elétron na camada de valência, porque começa com 3, mas eu tenho que identificar que é o primeiro da família do grupo B e não que é o grupo 3, né, da família B. Então, eu identifico que o 3 é o primeiro da família B e aí começa com 1 elétron, tá? Se nós pensarmos, então, como que fica a estrutura da tabela baseada na distribuição eletrônica, eu tenho as duas primeiras colunas com S, né, eles vão ter o último, o subnível S. Ah, os elementos de transição, eles vão ter todos o D, então eles têm 10 linhas, né, pra ter, porque o D, ele pode ter até 10 elétrons, né, o P, ele pode ter até 6 elétrons, então eu tenho 6 linhas e o F, que é o transição interna, ele pode ter até 14, então eu tenho que ter 14 linhas e tem de fato. Então, vai ser F1, F2, F3 até F14, tá? Esses elementos vão ter F14. Mas como que fica isso pra localizar um elemento na tabela periódica? Aqui eu trouxe um exemplo, que é o do sódio. O sódio tem um número atômico 11, então se eu realizar a distribuição eletrônica dele, eu vou ter um S2, 2S2, 2P6, 3S1. O que quer dizer o 3S1? Se eu tenho S, né, o orbital S em preenchimento, eu vou estar numa dessas duas colunas, porque eu só posso ter o último, aqui a última camada de valência, no caso, né, eu só posso ter nesses dois S, tá? E1, meu elétron na camada de valência não é 2, né, então vai ser na primeira linha, não é mesmo? Aqui não é S1, S2, então ele vai estar localizado nesta linha aqui, nessa coluna, tá? E o que que significa o 3, 3S2? O que que quer dizer que eu tô no 3S2? Significa que ele tá no terceiro período, lembra que o sete períodos corresponde aos sete níveis de energia? Então eu vou ter 1, 2, 3 períodos, né, períodos são as linhas horizontais. Então o sódio vai estar localizado neste quadradinho aqui, se seguir a distribuição eletrônica. Vamos ver se deu certo? Ó, aqui a tabela original, temos o sódio no terceiro período e na primeira coluna do S1, certo? O que que traz esse monte de dados aqui, né, esse monte de símbolo, esse monte de valor na tabela, como que eu interpreto esses valores? Nós já falamos em outra aula, mas só pra ressaltar, aqui tem uma legenda, né, na tabela, essa tabela aqui que é a condensada, o que que ela traz? Primeiro, acima, eu tenho o número atômico, ou seja, aquele número que eu vou fazer a distribuição eletrônica, que é o número de prótons, né, eu vou ter o símbolo do elemento químico que sempre vai ser representado por uma letra maiúscula, temos exemplos que só tem uma letra e são sempre maiúscula, tá? E quando traz outra letra na simbologia, ela tem que ser minúscula, tá? Então uma letra maiúscula e uma letra minúscula, maiúscula, minúscula, sempre vai ser assim a simbologia do elemento. Nessa tabela também traz o nome do elemento, aqui o exemplo é o lítio, né, o LI, e o peso atômico, que é a massa, né, esse peso normalmente é um valor quebrado, porque é a média da massa dos elementos, dos seus isótopos, isóboros, né, dos seus semelhantes, então como é uma média, a média ela sai quebradinha, mas a gente sempre quando vai trabalhar com a massa atômica, a gente arredonda esse valor, tá bom? Então, como que eu posso classificar esses elementos, tá? Os elementos, eles são classificados entre metais, ametais e os gases nobres. Antigamente, tá, alguns anos atrás, caiu a classificação de semimetais, que era aqueles elementos que eram, eles eram parecidos com os metais, mas não eram metais, ou parecido com os ametais, os não metais e não eram não metais. Então existia uma classificação intermediária aqui, mas ela foi descontinuada e o que aconteceu? Eles foram divididos, os elementos que eram mais similares aos metais, eles ficaram nos metais e os elementos que eram mais parecidos com os ametais tinham características, propriedades mais parecidas com os não metais e eles ficaram nos não metais ou ametais, tá bom? Então algumas tabelas ainda trazem, se vocês estiverem trabalhando com uma tabela um pouco mais antiga, uma subdivisão aqui, mas a gente já sabe que ela não existe mais, certo? Atualmente não temos. E os gases nobres, né, que são aquela última coluna que é o que tem a regra do octeto ali completinha, são os elementos químicos que estão separados ali da sua distribuição eletrônica estar completa, né? Então o que que são os metais? Os metais são aqueles elementos, a gente conhece os metais, né, eles têm algumas características específicas específicas deles, como por exemplo eles têm um brilho, né, aqui tem um exemplo de um metal bem brilhoso, a gente sabe que o ouro é um metal, né, ele tem esse brilho característico dele, a prata, vários metais, eles têm algumas exceções, é claro, mas eles são brilhosos. Eles têm boa condutividade térmica e elétrica, tanto que as redes de alta tensão e as redes de energia são feitas de metais em função deles terem essa capacidade de conduzir em energia, tá? Eles possuem uma forte tendência de doar elétrons, ou seja, de formar cátions. E dentro da tabela periódica a gente consegue entender quem vai se ligar com quem e quem não se consegue se ligar, tá? Porque em função dessa regra de ligação química, de teoria do octeto ou de doação de compartilhamento de elétrons, a gente consegue ver quem vai conseguir doar e quem não vai conseguir doar. E os elétrons, eles conseguem, os elétrons, desculpa, os metais, eles conseguem doar elétrons e aí sim formam os cátions. Eles são maleáveis. O que é maleável? Eu consigo moldar os metais, formar joias, formar estruturas, né, toda a estrutura metálica aí de uma casa, enfim, tudo porque eu consigo formar lâminas, né, em função dessa maleabilidade deles. Eu também consigo formar fios, isso quer dizer que eles são dúcteis, né, que é através aí dos cabos de energia, dos todos os fios que a gente utiliza de metais. Eles são, em temperatura ambiente, sólidos, né, a gente encontra eles no estado sólido, com exceção do mercúrio, tá, que é o único metal que na temperatura ambiente ele é líquido. Já os não metais ou os ametais são aqueles que não têm brilho próprio, tá, eles são opacos, com exceção do iodo, que quando sólido ele apresenta um brilho metálico, tá, mas a gente sabe que muitas regras há exceções. Eles são maus condutores térmicos e elétricos, também com exceção do grafite, o carbonografite, que é um excelente condutor de calor, tá, mas a grande maioria, né, eles não conduzem, tanto que eles são utilizados como isolantes térmicos e não condutores térmicos. E eles possuem, daí sim, uma forte tendência de atrair os elétrons e não de doar. Então, eles tendem a formar ânions e não cátions, tá. E os gases nobres, né, a principal característica dos gases nobres é essa questão deles terem, aqui a gente vê a distribuição eletrônica deles, a última camada completa, 8, 8, 8, 8, por quê? Eles são elementos que apresentam esses 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que aí a última camada dele é K, que aí para estar completa precisa somente de 2 elétrons, né. Então, isso traz para eles uma inércia química, eles não tendem a formar ligações, eles são encontrados sozinhos, né, eles não possuem essa tendência de formar outras substâncias, tá, de fazer ligações químicas. Aqui trazendo um resumo da estrutura da tabela, como que ela é estruturada, né, a tabela é organizada de acordo com o seu número atômico, né, que foi descoberto lá em 1913 pelo Henry Mosley, ela foi criada em 1869 pelo Dmitry Mendeley, a gente utiliza ainda a tabela de Mendeley, né, mas claro que ela foi melhorada e ela é atualizada todos os anos, porque ainda estamos descobrindo novos elementos, né, na natureza ou sintetizando novos elementos, então ainda tem atualizações, é importante quando se estudar, sempre pesquisar a tabela periódica do ano, né, de 2022, 2021, enfim. Ela também é organizada pelas propriedades periódicas, que a gente vai entender em outro momento, né, que são as características, ali as propriedades dos elementos, né, principalmente ali dos metais e ametais, como a gente viu que eles têm propriedades opostas, né, os metais são brilhosos, ametais são opacos, então é o oposto um do outro. Ela é formada por períodos e colunas, né, que são as linhas que nós temos os sete períodos e as 18 colunas, que são os 18 grupos, né, sendo separadas em família A e família B. A família A, ela tem esse nome específico, né, cada linha tem um nome específico, então é importante saber esses nomes distintos de cada linha da família A. E a família B são as metais de transição, né, são os elementos de transição. Ela, é, os grupos são separados pelo número de elétrons na camada de valência e com as propriedades semelhantes. Já os períodos são os níveis de energia, né, e não os elétrons, mas a camada. Então é importante saber aí essa diferença, certo? Aqui um exercício de distribuição eletrônica com tabela periódica, para a gente entender como que isso localiza aí esses elementos através da distribuição eletrônica do número atômico. Na classificação periódica, o elemento químico de configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 e 4p3, está localizado na família? O que é importante saber dessa distribuição? A última, né, camada de valência, tá? Eu tenho, o último nível é 4, então eu sei que ele está no quarto período e aqui eu já posso descartar a alternativa B, a alternativa C e a alternativa E, vou ficar só entre o D e o A. E P6, o P6 não, desculpa, P3, o que significa o P? Que ele está lá no final, lembra que era S, D e P? Ele vai estar lá no final, então ele vai estar em qual família? Se a gente voltar lá na tabela, vamos achar a tabela, a gente consegue identificar que essa aqui eu já consigo, o P vai estar nessa aqui, né? Vou ter 6 linhas, vai estar o P6. Então eu vou ter P1, P2, P3. Qual que seria essa linha? Se da família A, né? Eu vou ter família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Então contando aqui a tabelinha, eu estou na família 5A. Ele vai estar na família 5A e no período, quarto período. Então família 5A, quarto período, porque é o último nível aqui. É importante a gente saber essa localização. Aqui tem a tabelinha, 5A com os numerozinhos. Eu vou ter qual elemento no período 4? 1, 2, 3, 4, 5A. Vamos conferir se realmente é esse? Eu tenho aqui o AS. O AS tem o número atômico 33. Se eu contar aqui na distribuição, eu consigo ver se eu distribuir certo, né? Se realmente eu tenho 33, porque são esses números de cima que a gente conta. Vamos contar juntos? Eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 33. Então realmente é o elemento de número atômico 33 que está localizado na família 5A, quarto período. Outro exercício de fixação, tá? Com relação à moderna classificação periódica dos elementos, assinale a afirmação correta. Importante interpretação, gente. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada? Sim, né? É exatamente isso. Na mesma família, que é a mesma linha, eu vou ter sempre o último elétron igual, né? Da última camada. Mas vamos desconsiderar as demais, tá? Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas? Não, né, gente? Bem pelo contrário. Quando a gente está, se pensar na nossa família, a gente tende, não quer dizer que é regra, né? A ter propriedades semelhantes à nossa família, seja ela física, né? Quanto a característica personalidade, né? Então, nos elementos acontece a mesma coisa. Quando o elemento está na mesma família, ele tem propriedades químicas e físicas similares. Então, não é bem distinta. Essa aqui não está correta. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica? Não, gente, eles estão em ordem crescente do número atômico. Mas se nós lembrarmos que a massa atômica é igual a prótons mais nêutrons e que o número atômico é o número de prótons, então se eu aumento o meu número atômico, automaticamente eu aumento a minha massa, porque eu estou pesando mais prótons, né? Então, em ordem crescente de número atômico e massa atômica. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Os períodos são as linhas. As linhas passam por todas as famílias, tá? Todas não. Tem a parte dos elementos de transição, sim, mas as primeiras linhas não, né? Mas os períodos, eles passam pelas famílias. Cada família tem a sua propriedade, então os períodos, eles têm propriedades bem diferentes, né? Todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica? Não, os elementos de transição que são do grupo B, né? Família A é a família dos representativos. A família B, o grupo B, são os elementos de transição, não representativo, é o contrário. Então, realmente, a alternativa A é a afirmação correta da nossa tabela periódica moderna. Então, voltando para a questão inicial, tá? Lembrando lá que eu falei de floreto de sódio, sódio de sulfato de cálcio, sulfato de cálcio hidratado, o que que seria isso? Se vocês, todo mundo acredita aqui, escova os dentes, quando acorda e escova os dentes antes de dormir, a gente inicia o nosso dia e termina ele, fora as escovadas do meio do dia, né? Com o floreto de sódio, né? Todo mundo utiliza floreto de sódio na pasta de dente para não ter a propensão de cáris, para não ocorrer a formação de cáris. Então, a gente, quando fala de elementos químicos, por que estudar os elementos químicos? É porque a gente utiliza eles desde quando a gente acorda até a hora de dormir, inclusive quando dorme muitas vezes. Então, é fundamental a gente ter esse conhecimento básico. E o sulfato de cálcio, aonde que a gente utiliza? Todo mundo aqui passou pela escola ou está ainda na escola. Hoje, nós temos esses quadros, né? Essas lousas brancas, o quadro branco, que é com canetão. Mas, ainda tem muitas escolas que utilizam giz ou passaram por escolas que utilizam giz. O giz é o composto, o sulfato de cálcio é o composto utilizado na formação do giz. Mas, se eu trazer ele hidratado, hemidratado, eu vou utilizar ele na construção civil, que é aquela formação dos gesso, né? Que a gente utiliza no draw wall, no fechamento do teto, nas lajes. E também, aqui eu trouxe, porque até dias atrás, eu estava com a minha perna fraturada, né? Quem assistiu aí as aulas anteriores, viu que eu estava usando uma botinha ortopédica. Eu tive a chance de usar a bota ortopédica, mas nem todo mundo tem essa opção. Então, o sulfato de cálcio hidratado é utilizado no gesso, esse ortopédico, quando as pessoas acabam se machucando, né? Fraturando alguma... ou trazendo uma luxação. Então, aqui, rapidinho, uma questão de Enem, né? De Enem de 2018, traz o seguinte. Na mitologia grega, Nobe era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento e o elemento químico de número atômico Z, igual a 42, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com o elemento de 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem aos dois personagens da mitologia, foi conferido a eles, a esses elementos, os nomes de Niob, número atômico 42, e Tântalo, número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na mitologia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comum aos dois. Então, a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se ao quê? Para realizar essa questão, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica, tá? E aqui eu trouxe a distribuição já pronta para facilitar. Se nós fizermos a distribuição dos dois elementos, eu consigo verificar que ambos terminam com D3, tá? Se eles terminam com D3, o que significa quando eles têm a mesma quantidade de elétrons na última camada de valência? Que eles pertencem à mesma família ou grupo, em função da distribuição. Então, a melhor alternativa, que é a alternativa correta, é a alternativa C, que pertencem ao mesmo grupo. Aqui fala de terem elétrons no subnível F, eles não têm, então a gente já vai descartando tudo isso pela distribuição. Então, além de saber toda a questão de tabela periódica, a gente precisa entender a distribuição eletrônica dos elementos, que é o número atômico, feito a partir de um número atômico, que está presente na tabela periódica. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha auxiliado vocês. É importante lembrar esses nomes das famílias, principalmente da família A da tabela periódica, o que é período, o que é família, como que eles são organizados, para a partir daí a gente entender as propriedades periódicas, que são as propriedades que também trazem na tabela periódica, e conseguir realizar os exercícios do Enem e dos vestibulares. Muito obrigada e partiu passar!